Música Saudações amigos, Camaleão aqui E no vídeo de hoje eu trago um guia com a localização de todas as 48 Mega Stones O guia é compatível com Pokémon X e Y, pois eu também vou dizer aonde conseguir as Megas de Kalos Lembrando que as Mega Stones de Omega Rubi e Alpha Safira não estão disponíveis em X e Y Uma dica antes de começar esse vídeo é você já ter terminado o jogo, ou seja, a Elite 4 e também ter terminado o episódio Delta Isso vai facilitar na sua busca pelas Mega Stones Se você quiser pular direto para a pedra que está buscando, é só clicar aí na descrição do vídeo Bom, vamos começar pelas antigas Mega Stones Em Omega Rubi e Alpha Safira você encontra a pedra do Venossaur na rota 119 Após derrotar Primal Groudon e Primal Kyogre Já em X e Y, você consegue a pedra do Venossaur se você escolher o Bulbasaur no laboratório do Professor Saikamon Ou comprando na loja de pedras em Lumioso Lá você poderá comprar todas as pedras dos iniciais de Kanto Agora vamos para a Mega Stones X do Charizard Em Omega Rubi e Alpha Safira você encontra ela em Fairy Path Após derrotar Groudon ou Kyogre Tudo que você precisa fazer é de um Pokémon com Strength Empurrar essa pedra até o final E aí pegar a sua pedra Em X e Y, se você joga Pokémon X, ela é exclusiva E você pode pegar a mesma escolhendo Charmander com o Professor Saikamon Ou então comprando na loja de pedras em Lumioso Para conseguir a Mega Stone Y para o seu Charizard em Omega Rubi e Alpha Safira Você precisa primeiro ir à rota 120 Ao lado da cidade de Fortry Então ir para o lago embaixo de uma ponte E aí usar o Surf E entrar nessa caverna aqui Na qual se encontra o Rietran Ao chegar lá, vá para o segundo mapa da caverna E dê a volta E aí pegue sua Mega Stone Lembrando que ela também só pode ser desbloqueada Após lutar com Kyogre ou Groudon Em X e Y, você consegue a pedra do Mega Charizard Y Escolhendo o Charmander no laboratório do Professor Saikamon Ou se você não escolheu ele Você pode comprar ela na loja de pedras em Lumioso Lembrando que ela é exclusiva de Pokémon Y Para conseguir a Mega Stone do Blastoise Você precisa ter completado o episódio Delta Então você precisa ir até o SS Tidal E vá para Lily Cove City E volte para o barco Enquanto estiver lá dentro, vá para o deck desse navio Em X e Y, você pega ela se você escolher o Squirtle Com o Professor Saikamon em seu laboratório Ou comprando ela na loja de pedras em Lumioso Agora, se você está procurando a Mega Stone do Alakazam Em Omega Ruby e Alpha Safira Provavelmente será uma das primeiras stones que você irá encontrar Ao chegar em Slateport City Vá para a parte dos mercados Bem ao lado da cidade Vá para baixo E bem ao canto A sua esquerda vai estar a pedra do Alakazam Já em Pokémon XY Você consegue a pedra do Alakazam na Reflection Cave A pedra se encontra em uma entrada secreta Que você só consegue ver pelo reflexo dos espelhos da caverna Bem aqui Quando entrar lá, tenha certeza de ir até o final E aí você vai encontrar Alakazite Se você está em busca da Mega Stone do Gengar Você precisa terminar o episódio Delta E isso te garante acesso a Battle Resort Ao chegar lá, vá à casa de um senhor Bem aqui E lá dentro você vai encontrar a Mega Stone do Gengar Já em Pokémon XY Vá para a Lavar City Lá você vai encontrar uma mulher que te dará a Gengarite Agora se você está procurando a Mega Stone do Kengas Khan Você pode achar ela após derrotar Groudon ou Kyogre Tudo que você precisa fazer é ir para a Passive Log Usar Surf ao lado do Pokémon Center E pegar a sua pedra Já em Pokémon XY Você encontra a Mega Stone do Kengas Khan Na Glattering Cave Assim que chegar lá, vá para a primeira entrada à sua direita E vá até o fim Lá vai estar a Mega Stone do Kengas Khan A Mega Stone do Pinsir Pinsirite Pode ser encontrada em Omega Ruby e Alpha Safira Na rota 124 Assim que chegar lá Desça um pouco e use Dive Nesta parte escura do mar Ao mergulhar você vai encontrar uma parte clara para subir novamente Ao subir pela parte clara Surfe um pouco mais para cima até chegar a um pedaço de terra Onde vai estar a Pinsirite Em Pokémon XY você encontra ela ao chegar em Santelum Forest Tudo que você deve fazer é seguir esse caminho aí na tela E ela vai estar lá, bem escondida Lembrando que a Pinsirite é exclusiva do Pokémon X Se você está em busca da Mega Stone do Gyarados Em Omega Ruby e Alpha Safira Você encontra ela na rota 123 Para chegar lá Você precisa ir para a porta da Montpire E usar Surf E atravessar o rio até chegar à rota 123 Ao chegar lá Você deve seguir à esquerda E usar Cut Até chegar nessa casa aqui Dentro da casa Existe um Potiena Fale com ele E ele vai te entregar a Mega Stone do Gyarados Já em Pokémon XY você encontra ela em Corray Town Lá perto do rio existe algumas cachoeiras E lá vai estar, bem na sua frente A Mega Stone A Mega Stone do Aerodactyly você encontra em Meteor Falls Para conseguir a mesma você deve usar Surf e Waterfall E aí é só fazer o mesmo caminho aí do vídeo E você vai encontrar a Stone do seu Pokémon Em Pokémon XY você pode pegar a mesma Mega Stone No laboratório de fósseis em Embranch Town O cientista irá fornecer a pedra para você Se você está em busca da Mewt Knight X Você encontra ela após derrotar Groudon e Kyogre Em Omega Ruby e Alpha Safira Para achá-la basta ir para Lirourooch E bem no canto inferior à sua esquerda Você vai achar a Mewt Knight X Em Pokémon XY você consegue a pedra Após derrotar Mewtwo No caso para obter a Mewt Knight X Você precisa estar jogando Pokémon X Agora se você está em busca da Mewt Knight Y Ela está bem na entrada da Liga Pokémon Em Omega Ruby e Alpha Safira Já em XY você pode achar a mesma ao derrotar Mewtwo Lembrando que o seu jogo precisa ser o Pokémon Y Para conseguir a Mega Stone Danfaros Em Pokémon Omega Ruby e Alpha Safira Você precisa fazer uma mini-quest em Malville City Vá para o centro da cidade Ao chegar lá fale com o Watson E ele irá pedir para você ir ao apartamento dele No segundo andar da cidade Ao entrar lá Ele te dará o acesso para New Malville Para chegar na New Malville Tudo o que você precisa fazer É ir para a entrada de Malville E usar Surf E ir para a direita até chegar aqui Ao entrar Siga esse caminho E você vai encontrar a Mega Stone Danfaros Já em Pokémon XY Tudo o que você precisa fazer Para pegar a Mega Stone Danfaros É ir para Azuri Bay Bem aqui E aí siga esse caminho E um homem lá da ilha Vai te dar uma Mega Stone É um local meio escondido Mas é fácil de achar Após derrotar Primal Groudon E Primal Kyogre Você encontra a Scizorite Na Petalburg Woods Você irá precisar de Cut Para pegar essa Stone Em XY você encontra a Scizorite Na Frost Cavern Após derrotar os membros da Team Flay Você pode encontrar um Abobasnal Atrás do mesmo Se encontra a Scizorite Se você está em busca da Mega Stone Do Heracross Você pode encontrar a mesma Usando Fly E indo diretamente para a rota 127 Ao chegar lá Desça um pouco E você vai encontrar a Mega Stone Do Heracross Em XY você encontra ela Ao chegar a St. Lune Forest Tudo o que você deve fazer É seguir esse caminho aí na tela E ela vai estar escondida logo ali Lembrando que a Heracrossite É exclusiva do Pokémon Y E se você estiver jogando Pokémon X Você vai encontrar a Príncia Riot Se você está tentando encontrar a Mega Stone Do Haldun Em Omega Ruby e Alpha Safira Você precisa derrotar Groudon ou Kyogre E seguir para Leverage Town Já em XY você encontra a Mega Stone dele na rota 15 Siga ao sul do mapa Até chegar a uma pedra com dois patinadores Ali vai estar a pedra do Haldun Lembrando que a Haldun Might é exclusiva do Pokémon Y Para encontrar a Mega Stone do Tyranitar Em Omega Ruby e Alpha Safira Você precisa ir até a Giant Pass Ao chegar lá Aconselho você a ter uma Acrobike Caso errar o caminho E aí é só você seguir o mesmo caminho Que você está vendo aí no vídeo E você vai encontrar a sua Mega Stone Já em XY você encontra ela No segundo ginásio Em Umbranch Town Sim, é um lugar muito estranho Para encontrar uma Mega Stone Mas ela se encontra lá Lembrando que a Mega Stone do Tyranitar É exclusiva do Pokémon X Para conseguir a Agronite Em Pokémon Omega Ruby e Alpha Safira Você precisa do movimento Rock Smash E ir para a Leverage Town E entrar na Hustford Tunnel Ao entrar na caverna Você irá encontrar um casal Separado por rochas E você será recompensado com a Agronite Em Pokémon XY Você encontra a Agronite No segundo ginásio em Umbranch Town Porém, ela é exclusiva do Pokémon Y Se você está na busca da Mega Stone e da Mawali Você precisa ir até a rota 117 Em Omega Ruby e Alpha Safira E usar esse caminho aqui Já em XY você encontra ela em Comfort Town Lá você vai no castelo E sobe as escadas Então você vai conseguir avistar a Mega Stone E aí é só pegá-la Em Omega Ruby e Alpha Safira A Mega Stone do Medicham Pode ser encontrada no quarto andar Do Monte Friday Ao subir lá Você irá localizar a Mega Stone Bem no canto superior A sua direita Já em XY você pode encontrar a Mega Stone da Medicham Em Lavarie City Próximo ao ginásio da cidade A Mega Stone de Manitrick Pode ser encontrada na ciclovia na rota 110 Seguindo o caminho aí do vídeo Já em XY você pode encontrar ela na rota 115 Siga ao sul do mapa Até achar uma pedra com dois patinadores Ali vai estar a sua pedra Lembrando que ela é exclusiva do Pokémon X Se você está procurando a Mega Stone da Banicham Você precisa ir ao topo do Monte Pyre Lá se encontra a Mega Stone Lembrando que ela já está disponível Durante o modo história Já em XY Tudo que você precisa fazer É sair de Santelan City Para a direita E usar Surf Antes de subir as escadas Que saem da rota Use o Waterfall E continue pela direita Até chegar a caverna Para a Mega Stone Que evolui a Banich A Pedra do Abisol Pode ser encontrada na Safari Zone Em Omega Ruby E Alpha Safira Lá você vai precisar da Acrobike Ao chegar lá Siga esse caminho do vídeo E pegue sua Mega Stone Já em XY Você encontra a Absolite Ao derrotar Serena Em Killut City Se você está em busca Da Mega Stone do Lucario Em Omega Ruby E Alpha Safira Você vai precisar vencer A Master Rank De todos os 5 Contestes Pokémon Então vença o outro Master Rank Contra Lysia E aí você vai receber A Mega Stone do Lucario Em Pokémon XY Você consegue a Mega Stone Do Lucario Durante o Modo História É meio impossível Passar batido por isso Quando você luta Com Corrina E seu Lucario Antes de lutar contra ela Você irá receber Um Lucario E a Mega Stone Do mesmo Para conseguir A Mega Stone Do Garchomp Em Pokémon Omega Ruby E Alpha Safira Provavelmente será a mais difícil Para isso Você precisa coletar Mil Bandeiras De Secret Bases Após obter as mil bandeiras Aurin irá te presentear Com a Mega Stone Do Garchomp Em Fortress City Já em XY Para encontrar a Mega Stone Do Garchomp Será durante a Victor Road Após derrotar Serena Ao derrotar ela Vassa a parte do mapa E quebre a pedra E você irá encontrar A Mega Stone A Mega Stone De Abomasnal Se encontra Na Berry Field Próxima a Rota 123 Siga esse caminho E você irá encontrar A pedra Já em XY Ela é dada a você Pelo próprio Abomasnal Após derrotar A Team Flady Na Frost Cavern Se você está em busca Da Mega Stone Da Garden Voar Tudo que você precisa fazer É ir até Vendanturft Town E falar com o mesmo casal Que você salvou Em Rurturftunnel Agora fale com a mulher E ela irá te recompensar Com a Stone Da Mega Garden Voar Já em XY Troque qualquer Pokémon Com a campeã de Kalos Após vencer a Liga Pokémon Você encontra ela No Café Ao Sul de Lumiose E agora As Mega Stones Exclusivas de Omega Rubi E Alpha Safira Se você está buscando A Mega Stone Do Beedrill Você pode ir para Ciamalville E entrar lá dentro Do barco Abandonado Lá você irá precisar Usar Surf E Dive Para ir para o outro lado E falar com uma garotinha Ao falar com ela Você irá ganhar uma chave Para o primeiro quarto Durante essa quest Você irá pegar as chaves Para ir abrindo as portas Até chegar A Storage Room Onde existem vários itens Ao chegar lá Você vai encontrar A Mega Stone Do Beedrill Você também pode conferir Um vídeo na íntegra Pegando a pedra Clicando aí na tela Ou na descrição Do vídeo Para conseguir a Mega Stone Do Pidgeot Você precisa ir para Venderturf Town E falar com essa garotinha Ao falar com ela Lá vai dizer que o seu Smurish Está perdido Vá até a placa da cidade Ao interagir com a mesma O Pokémon irá aparecer Retorne com ele Para a garotinha E ela irá entregar a você A Intring Stone Agora leve a pedra Para o Mr. Stone Em Rustboro City E ele dirá Que é a Mega Stone Do Pidgeot Para conseguir a Mega Stone Do Slowbro Você vai precisar Ir para Show Cave Ao norte de Moss Deep Ao chegar lá Você vai precisar De 4 Show Salt E 4 Show Shelf Que se encontram na caverna Porém para conseguir eles Vai depender de como A maré vai estar E isso depende do horário Então eu vou deixar Uma tabela aí na tela Durante a maré baixa Você encontra A Show Sound E durante a maré alta Você encontra A Show Shell Os números aí Significam o horário De cada maré Você pode trocar O horário do seu 3DS Para manipular a maré Ao seu favor Ao pegar os itens Leve eles para o senhor Dentro Da própria Show Cave Ele irá entregar para você A Mega Stone Do Slowbro Para conseguir a Mega Stone Do Steelix Tudo o que você deve fazer É seguir para a Granite Cave E possuir uma Mac Bike E aí é só seguir Para o caminho aí na tela E pegar a sua Mega Stone Se você está em busca Da Mega Stone Do seu inicial Você pode pegar ela Com Steven Stone Durante o modo história Porém após terminar o jogo Você pode conseguir As outras duas Stones Na Rota 114 Ao falar com esse senhor Ele irá vender Cada uma Por 1500 de dinheiro Se você está À procura Da Mega Stone Do Sam Bly Basta ir até Sotopolis City E seguir Esse caminho Para pegar a sua pedra Durante o episódio Delta Você consegue A Mega Stone Do Camerupt No esconderijo Da Team Magma E a Mega Stone Do Sharpido No esconderijo Da Team Aqua Ao terminar O Delta Episódio Você consegue Acesso ao Battle Resort Lá você será Presenteado Com a Mega Stone Do Camerupt Se você estiver Em Alpha Safira E a Mega Stone Do Sharpido Se você estiver Em Omega Ruby Tenha uma Altária em seu time E leve ela Para esse cara Aqui em Lily Cove City Quando falar com ele Ele irá te entregar A Mega Stone Da Altária Para conseguir A Mega Stone Do Glalie Você precisa Ir para Show Cave Quando a maré Estiver baixa Ao chegar lá Use a Mac Bike E siga esse caminho Aí na tela Para conseguir A sua Mega Stone Ao completar o Episódio Delta Você irá desafiar Elite 4 novamente E derrotar Steven Ele irá te presentear Com a Mega Stone Do Metagross Se você quiser A Mega Stone Do Latias Ela será entregue Durante a história Em Pokémon Alpha Safira E do Latios Em Omega Ruby Porém Se você quer A Mega Stone Do Pokémon Que não possui Em sua versão É só falar Com sua mãe Após terminar O Episódio Delta Para conseguir A Mega Stone Do Salamence Tudo que você Precisa fazer É falar Com a avó De Xenia Ela irá te entregar A Mega Stone Do Salamence Ela também ensina O movimento Dragon Accent Para Rayquaza Cujo qual Não necessita Da Mega Stone Para evoluir Apenas esse movimento Vá para Mal Valley City E fale com Watson Dentro da cidade Ao falar com ele Ele vai pedir Para você ir Até o segundo andar Da cidade E ir até O seu apartamento No caminho Você irá encontrar Um cara Com terno preto Ele irá te ignorar Ao falar com ele Porém Uma pequena cena Irá acontecer Após isso Vá até o apartamento Do Watson Bem aqui E ele irá falar Com você Sobre a New Malville Ao sair do apartamento Fale novamente Com o Homem de Preto E ele dará Para você A Mega Stone Da Lapune Se você está A procura Do Mega Stone Do Galad Você só irá Conseguir ela Após o episódio Delta Com o Professor Cosmo Em Fallabore Ao chegar Na Battle Resort Você irá encontrar Locker Fale com ele E ele será Levado para uma casa Vá até lá E fale com ele Novamente Ele irá te entregar A Mega Stone De Aldino Para ter acesso A Battle Resort Você precisa ter Terminado O Episódio Delta Para obter A Mega Stone De Dayance Tudo o que você Precisa fazer É obter A Dayance Por evento Em Pokémon X e Y E transferir ela Para Omega Ruby E Alpha Safira Não importa A região da Dayance Porém Ao transferir a mesma Vá até o Pokémon Center De qualquer cidade E um mini evento Irá desbloquear Nele Você irá receber A Mega Stone Da Dayance E por hoje É só Pessoal Espero que vocês Tenham gostado Do guia Não esqueça De deixar seu like Pois ele me ajuda Muito E também Claro Não esqueça De se inscrever Aqui no canal Para mais novidades Do mundo Pokémon Camaleão Vai ficando por aqui Um abraço Amigos E fui Tchau 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 Tchau